também a votação de plenário. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico ou terminal. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa que o projeto de lei 735-2019 e os requerimentos foram apreciados na reunião anterior. A presidência designa relator do projeto de lei 386 no primeiro turno, o deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passa a presença do deputado João Leite para a apreciação do plenário. Não. Não é. Passo a presidência dos trabalhos ao nosso colega deputado João Leite. Aliás, a presidência indaga o relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor. A presidência passa também a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando a autoria do projeto de lei por este deputado. V. Exª tem a palavra e assuma a presidência. Por favor. Projeto de lei nº 386, de 2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado. A proposição legislativa, que pretende estabelecer maior controle das armas de fogo e munições apreendidas por meio da criação de um cadastro com os dados necessários para identificar os materiais apreendidos, é relevante e merecedora de elogios. A medida dificultará que o armamento apreendido retorne legalmente para as mãos de criminosos, razão pela qual a iniciativa mostra-se relevante, oportuna e perseguidora do interesse público. Portanto, em razão do exposto, consideramos que o projeto de lei nº 386, de 2019, persegue o interesse público e merece prosperar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 386, de 2019, em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Eu queria registrar aqui o meu agradecimento, agradecimento, de forma especial, a V. Exª, V. Exª, que também teve a oportunidade de votar favoravelmente na Comissão de Segurança, em primeiro turno e em segundo turno, nessa matéria, no governo anterior. Mas, infelizmente, Damares, o governo do PT vetou e um projeto de lei, que já era para estar sendo exercida, a lei, deputado João Leite, para que armas apreendidas pela Polícia Militar no combate ao crime diuturnamente, retornando às mãos de criminosos até três vezes depois de ser entregue na delegacia. Mas não é só essa hipótese que esse projeto abrange, não, deputado João Leite. Por exemplo, as armas apreendidas no processo judicial e que ficam nas mãos do judiciário, nos fóruns, que muitas vezes estão retornando também às ruas. Imagine a polícia ter que apreender uma arma três vezes, a mesma arma. Não há polícia que aguenta isso. Então, deputado João Leite, nós aprovamos essa matéria em dois turnos da Assembleia, encaminhou, mas aí veio o líder de governo, o então líder de governo, deputado Dorval Ângelo, e os chefes de polícia, deram parecer contrário, parecer estapafúrdio, dizendo que nós estávamos barrando na lei federal, a lei 10.826, barra 2003, que trata do estatuto de desarmamento, que não tem nada a ver, deputado João Leite, absolutamente nada a ver. O que o estatuto trata, deputado Bruno? O estatuto de desarmamento trata da comercialização de armas e munições, disciplina a comercialização de armas e munições, e disciplina a posse e o porte de arma, ponto. Mais nada. Contrabando, tráfico de armas. O que nós estamos fazendo aqui é criando um cadastro administrativo para saber qual arma o policial militar prendeu, o calibre, o número, a marca, quanto as munições, e esse cadastro ser feito para saber se ela vai retornar às ruas. E quem recebeu ela quando ela foi apreendida? Qual foi o agente público que recebeu? Porque essa arma retornou às ruas. Porque essa pessoa, ela tem que perder a função pública. Imagina, deputado Bruno Engle, policial militar corre atrás de um bandido horas e horas e horas, às vezes dias, semanas, meses para tentar prender um assaltante. apreende uma pistola, ponto 40, um revólver 38, entrega uma determinada delegacia. Seis meses depois, a coarnição vai lá e prende arma de novo nas ruas. Então, é uma matéria, deputado João Leite. E já era para estar sendo aplicada, e com certeza iria ajudar a reduzir o crime, combater corrupção e desvios de conduta. Essa é a proposta. Mas, infelizmente, era o PT que estava no governo. E o PT no governo não tinha governo. Eu até cometi aqui uma heresia. Era um desgoverno do PT, que é uma matéria tão importante. Então, propostas de lei, Zé Alberto, republicana como essa, para o PT não valia nada. Porque ele tinha um chefe de polícia que estava alinhado ideologicamente com o governo, o comandante da PM alinhado ideologicamente, e qualquer matéria de autoria desse deputado, mesmo que fosse de grande alcance social, republicana, eles não queriam saber. Vetava a matéria, deputado João Leite. Queria agradecer, V. Exª, pela presteza e pela resposta rápida em proferir o seu parecer. Então, quero aqui agradecer. Não só a V. Exª, mas o deputado Bruno Engler, que ontem foi relator da matéria na CCJ. O projeto agora, o presidente Agostinho Patruso já pode, inclusive, colocar em votação, em primeiro turno, e quem sabe ainda antes do encerramento dos trabalhos, essa matéria ser votada em dois turnos, porque ela é importante para combater desvio de condutas, corrupção e prevenir muitos crimes quando as armas retornam às ruas novamente. Indago ao deputado Bruno Engler, se deseja fazer outra palavra. Sim, Sr. Presidente. V. Exª, tem a palavra. Quero apenas parabenizar, V. Exª, pela autoria do projeto, parabenizar também o relator, deputado João Leite. Não estive aqui na legislatura passada, mas, ouvindo o relato de V. Exª, se percebe o quão lamentável era a atitude do governo anterior, do terrorista Fernando Pimentel. Mas, como já foi amplamente noticiado pela mídia, em um grampo de uma das lideranças do PCC, ele afirma que o PT tinha um diálogo cabuloso com o PCC. Então, um projeto que impede que as armas voltem para as mãos do crime organizado não é de interesse de quem tem um diálogo cabuloso com o PCC, mas eu creio que, nessa legislatura, nós vamos aprovar essa legislação sem problemas e ela vai ajudar no fortalecimento da segurança pública em Minas Gerais. Agradecemos ao deputado, aos deputados do Bruno Engler. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado professor Wendel, Wendel Mesquita, deputado que subscreve, requer de vossa excelência ter vendimentos mentais, seja formulado o voto e congratulações ao segundo-tenente PM, Marlen Silva de Jesus, do 13º Batalhão da Polícia Militar, pela palestra ministrada aos moradores do Conjunto Maria Estela, no bairro Guarani, com o tema Segurança Pública e Participação Comunitária. É que era ainda que seja dado ciência da moção de aplauso ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Giovanni Gomes da Silva, em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permanecem com o segundo. Aprovado. Nós estamos perdendo. O cabuloso, o cabuloso. Quem é que é? Não, aí é cabuloso mesmo. A gente vai voltar, ainda temos que voltar para o projeto do Marquinhos. Tem mais alguma coisa? Não, só deixa essa pergunta. É porque é mesmo. Olha o João, mais um cabuloso. Conhece tudo, né, João? É lá, meu Deus. Negócio de cabuloso, não é muito certo, não. Ficou encabulado. Olha lá. Então, a do Cruzeiro, o cabuloso, o cabuloso, o cabuloso. Olha aqui. Aí, nossa. Nossa. A violência dele. Parece que eu vou ver. Posso encerrar? Isso aí você sabe o que é, né, João? Puxa muito o gatilho, vai desgastando. Eu estou mordendo. Para esse pé da Durval Zayara, dos filhotes de Durval aí, não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, com os editais a serem publicadas. Determino a novatura da ata e encerro o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.